Estamos no ar com mais um Bill Woman, o programa do Universo Feminino. Antes de iniciarmos, eu quero dizer que eu sou a Juliana Rosa. E eu sou a Thais Viana e nós temos alguns recadinhos antes de iniciarmos nosso programa. Antes de mais nada, você que está assistindo a gente pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho, já compartilha aí o link com as amigas para que nossa mensagem alcance milhões e milhares de mulheres. Bom demais, Ju. Instagram, tv.sãocaetano. Não bastante, porque estamos em todos os lugares, tem também uma plataforma de streaming, Soul TV. Qual canal, amiga? 109. E estamos no ar, né? E sendo vistas aí por 197 países internacionais, né? Somos internacionais. É demais, é esse dia, né? Somos demais. Exatamente. E fora tudo isso, hoje nós vamos conversar com uma convidada maravilhosa. Uma pessoa que também tem um currículo aqui. Nossa, a gente só recebe aqui gente super cabaritada. Lindíssima. Lindíssima, gente. Nossa, é muito linda. Quase que eu fui ler uma recortecada na maquiagem na hora que eu vi ela. Meu Deus do céu, mulher maravilhosa demais. Ela é muito linda. Por dentro e por fora. Porque a gente gosta de mulheres assim. A gente, na verdade, só respondesse por fora o que somos por dentro, né, Ju? Então, não tem nem o que falar. Gente, estamos aqui hoje com a Vivi Santos. Ela nada mais, nada menos, é. Olha a lista. É. Um pergaminho, né? Um pergaminho. De coisa aqui. Nutricionista, apresentadora de TV, já trabalhou com Sabrina Sato, com o Faro. Com o Faro e mais alguns outros. Celto Portioli. Gugu. Gente, a produção tá gritando aqui. Ela é modelo. Modelo, mãe. Que eu acho que a maior profissão aqui é mãe, né? É mãe. Mãe, mãe. Mãe não é pra qualquer uma. E ela já foi também candidata a vereadora de São Caetano. Olha que fantástico. Tem programa no YouTube. E acho que vem novidade também por aí. Que é linda e tem um corpo escultural. Se fosse você, só seguir a ela pra ver que a gente tá falando a verdade, gente. E informação e conteúdo, né? Vivi, seja muito bem-vinda. Oi, meninas. Nossa, eu tô me achando assim, gente. Vou vir todo dia aqui pra ser elogiada. Ai, pode vir, a gente aceita. Muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Poder mostrar um pouquinho do meu conteúdo, da minha vida. Enfim, a gente dividir aqui experiências, né? Bora lá. Bora lá. O que a gente mais ama aqui é dividir experiências, né, Ju? Com certeza, com certeza. Conta pra gente um pouquinho, porque querendo ou não, você tem sua clínica, né? Sim. Você trabalha focado nessa questão e vive a nutrição, né? Porque a gente vê aqui que a alimentação é uma coisa que você cuida. Como que foi essa questão de você descobrir que você gostava dessa área? Conta pra gente. Gente, na verdade, a nutrição, ela é incrível, assim, na minha vida, né? Porque eu trabalho como modelo há mais de 20 anos aí, gente. Eu já perdi as contas porque eu já tô velha. Não precisa falar quantos anos, não, porque o povo faz as contas. Não, é o Botox, gente. Então, ela é nova. Experiente. Eu tenho 38 anos já. Então, assim, gente, eu sou... 38, eu tenho 42, amiga. É, nossa, tá ótima. Ela dorme no formol. A gente já descobriu a fórmula dela. Lá na casa tem uma banheira cheia de formol. Claro, parabéns. Nossa, parabéns mesmo. Então, eu trabalho desde pequena como modelo, né? E a nutrição, ela surgiu na minha vida, assim, foi muito engraçado, porque eu queria ser atriz. A todo custo. Atriz, 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 atriz. Meu pai falou, você não vai ser atriz, meu pai. Você não vai. Falei, pai, mas eu quero, eu quero ser... Eu olhava você na televisão e falava, eu queria estar lá, lá dentro, desde pequenininha. Meu pai, na televisão? Falei, é, pai, um dia eu quero estar ali na televisão. Ele, não, filha, mas a televisão vai dar futuro. Doce mal doce. Não, filho, não vai ganhar dinheiro. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Então, tá. Não, vamos fazer alguma coisa. Pense algo que você goste. Faz uma faculdade. É. E aí, enfim, aí eu tentava fazer os testes de modelo, fui trabalhando com modelo, e ele revoltado. Ele fazia de tudo. Minha mãe, de um lado, falava, vai, vai pros testes. Meu pai, não, não, fala qual o valor do cachê lá, dessa foto, dessa propaganda, que eu te pago por você não ir. Ele era assim. Mas seu pai é machista? É família... Agora mudou. É, meu pai, ele era um pouquinho assim, ciumento, né, tinha essa coisa de machismo. Na verdade, eu acho que ele tinha medo. O cuidado, em excesso. É, eu hoje sou mãe, eu sei o que ele sente, assim, né, enfim. É uma proteção, né. Mas eu acho que por ser mulher, também, eu não sei, eu acho que ele tinha muito medo desse meio, de as pessoas se perderem. Hoje, a gente sabe, né, muita gente se perde, né. E naquele tempo também, não que não, que naquele tempo, não é isso. Naquele tempo, não tinha, né, internet, assim, essa exposição, né. Então, ele tinha medo. Então, eu acho que era mais isso. É um cuidado, né. É. Então, tanto que eu demorei um tempo até pra ir pra faculdade mesmo. Eu entrei na faculdade, também não tinha condição financeira. Meu pai não tinha, minha família não tinha, também pra me ajudar. Então, eu demorei um tempo pra entrar na faculdade. Eu entrei com, acho que, 22 anos. Eu entrei tarde até, né, comparado às minhas amigas. Minhas amigas, já com 18, já entra. E ele falou, por que você não faz nutrição? Né, ele e meu avô. Falei, nossa, mas nutrição. É, nutrição é a profissão do futuro, meu pai falava. Aí, meu avô falou, sim. Meu avô tinha uns livros de nutrição, aqueles livros antigos e tal. Aí, meu avô era bem conhecido aqui na cidade de São Caetano, né. Era presidente do Ciesp, delegado do Ciesp, candidato a vereador também. Então, minha família tem muita história aqui. E aí, meu avô falou, nutrição. Meu pai, nutrição é do futuro. Eu entrei na nutrição naquele jeito. Falei, nutrição, gente, nutrição. O que que é faculdade de nutrição? Tipo, você nem sabia. Aí, no primeiro ano, eu vou ser bem sincero. Meio arrastada. Falei, nossa, gente, mas será? E eu com aquele paladar infantil, gente. Pensa na pessoa que se alimentava mal. Batata frita, hambúrguer. Eu sou uma nutrição que eu amo batata frita. Tanto que hoje eu faço lá na ar-fraia. Faço lá na ar-fraia, por lá desfarsada. Gente, viu? Mas só chama entrevistada daqui que fala mesmo a língua que a gente, entendeu? Isso é normal. Hambúrguer, batata frita, não faz mal pra ninguém. Não faz, eu vou dar uma dica já já de nutrição pra vocês. Como vocês incluírem a batata frita, o hambúrguer, o docinho, na dieta sem estragar. Já já eu falo essa parte. Ai, tá bom. Mas enfim, aí eu fui pegando gosto pela nutrição. Aí eu falei, peraí, naquela época, né? Eu tô formada, eu sou nutria há 12 anos. Então, formada há um tempinho já. E na época eu comecei a pesquisar. Não tinha, na grade da faculdade, nutrição esportiva. E eu era apaixonada, porque eu sou atleta desde os meus 4 anos. Eu era atleta de ginástica rítmica, fui de natação, musculação já faço há mais de 23 anos. Então, eu sempre fui ligada ao esporte. E aqui naquela época, a gente não é possível, não tem nada na grade, né? E eu ia pesquisando sozinha as coisas. Porque eu gostava de treinar já e tudo mais. E aí eu tinha uma professora na época que era coordenadora até do curso. Fui formada aqui também, na USCIS aqui em São Caetano. Ai, que legal. Nasci aqui, enfim, sou daqui. E aí eu puxava ela, professora, vem cá, nos intervalos. Me dá uma ajuda aqui. Sobre o E, isso, aquilo. Começava a puxar a informação dela. E ela foi me ajudando e tal. E eu fui pegando gosto pela parte esportiva. Até que eu fui fazendo o curso, fui me especializando nessa área. Que na época eram pouquíssimos até da minha sala que se formaram e gostavam dessa parte. Que se interessavam por isso, né? E hoje, Vivi, tá super em alta, né? Tanto que, se a gente puxar pela... Antigamente, não tinha médico neutrólogo. Não. Agora eles estão... Não é verdade? Hoje é verdade. A gama de médicos neutrólogos, que são incríveis, médicos profissionais incríveis aí, que ajudam muito a gente, né? Eu acho que tem espaço pra todo mundo, mas o neutrólogo, ele é um carro-chefe hoje pra nos ajudar, nós, nutricionistas, né? Também. Muitas vezes o paciente, ele não consegue evoluir só na dieta. Às vezes tem uma questão hormonal também, alguma coisa que influencia. O neutrólogo também toma a frente, então é bem legal. E aí, eu fui me especializando, enfim, foi quando eu entrei na televisão, né? Quando eu entrei na TV, que a exigência era muito grande, né? Então, a exigência era, eu tinha que estar sempre impecável, eu não podia ter celulite, eu não podia passar daquele peso, porque a televisão engorda 6 quilos. Tá bom, gente? Gente, a gente falou disso hoje, você acredita? A gente falou disso hoje, ajuda pra estar com a blusinha, assim, mais coladinha. Amiga, eu não vou vir mais com roupa larga, não, porque eu tô ficando mesmo. É, a gente aumenta uns 6 quilos, gente. Olha aí, amiga, não é a gente que tava engordando, é a TV, tá vendo? Exato. E aí, vocês estão espeltas, maravilhosas, olha que eu tenho o olhar clínico, tá? Nutricionista, gente, eu vou olhar de gosto do mundo. Então, assim, aí eu comecei a falar, gente, eu tenho que estar impecável, aí eu fazia um quadro no Rodrigo, que eram três mulheres, eram mulheres mais bonitonas, mais robustas, né, malhadas e tal. E eu, na época, era malhada, mas eu não era daquela forma. Aí eu comecei a querer treinar mais, me dedicar mais. Então, eu tinha esse olhar, né, muito grande deles em cima de mim, que eu não podia sair fora daquele meu perfil. E aí foi quando eu fui, né, entrando mais no meio fitness. Então, aí eu me tornei musa fitness, comecei, entrei pra aquela feira BTFF, né, a primeira edição eu fiz parte dela com outras musas fitness. E aquilo eu fui pegando gosto, gosto, me transformando, assim. Mas você fala pra gente, aqui, você também faz, né, amiga? Eu, eu não sei se a Thaís te comentou, eu não fazia exercício. A Ju, ela é ex-obesa. Ah, é? É, a Ju é ex-obesa, ela tirou outra Juliana de cima dela. É, 50 quilos. Ela tirou uma capa que tava em cima dela, escondendo ela. Ela é outra pessoa hoje. E eu odiava musculação. E é um vício. Por que que vira um vício, gente? É, porque a musculação também, além dela, tipo, eu falo que ela é completa, né, a musculação, ela é um exercício completo. Porque ali você consegue atingir o emagrecimento, o ganho de massa, controle, prevenção da depressão. Por que o quê? Ela é liberadora de hormônios do prazer. Então, eu sempre falo pros meus pacientes, quanto mais ativo você tá, mais distante dos doces, dos alimentos que vão promover endorfina, por exemplo, porque é o mesmo imune liberado pela atividade física, musculação, que é de alta intensidade. Então, você vai vendo resultados e eu falo que ela é uma arte, a musculação. É, né? Por que que eu falo que ela é uma arte? O esporte como um todo, né? Não, mas eu acho que a musculação, é que eu sempre puxo pra musculação. Eu também, eu virei o que eu mais sabia. Mas eu acho que ela é uma arte porque você, vamos lá, nós mulheres, né? Então, eu vivi, eu vivi, eu tenho aquela dificuldade no posteiro de perna. Então, todos nós, ó, né, indivíduos, nós temos uma musculatura mais forte, mais evidente. No meu caso, eu tenho um ombro, né, mais evidente, eu tenho um abdômen, mas eu tenho um déficit. Eu tenho tudo evidente, ó, vivi. Para, para, para. Mulheres, a gente sempre sabe que falta alguma coisa. Então, eu sempre tive uma dificuldade maior no meu posteiro de perna. Então, na musculação, ela é uma arte, porque você consegue ir lá só pra você focar aquele seu déficit. Então, isso é muito legal. Na musculação, você encontra isso. Não todos merecendo suas modalidades, mas pra mim, como experiência, a musculação, ela me atinge em tudo que eu quero. Meu ganho de massa, o meu prazer, a minha disposição, o meu rendimento, tudo, tudo. Queima de gordura, então tudo. Então, pra mim, ela é muito completa. Então, eu fui me especializando muito mais nisso, me dedicando muito mais, pegando gosto pela atividade. Onde eu fiquei por muitos anos no meio fitness com o Musa Fitness mesmo, onde eu representava várias marcas. E até um dia, a Sabrina falou, Vivi, a gente tá aqui há cinco anos juntas. Depois de cinco anos, ela falou, a gente se encontrou dentro do banheiro, no intervalo da gravação. Ela falou, Vivi, eu nunca te vi, você tá na sua melhor fase. E aquilo, pra mim, foi um elogio, porque a sala sempre foi, pra mim, a minha maior admiração. Né? Tanto que eu entrei no programa dela, eu virei assistente de palco por ela mesmo. Ela quem me escolheu. Eu entrei ali de gaiato, né? Pra fazer um quadro. Era eu mais uma menina. Não, nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas ela foi muito gracinha, assim, comigo. Porque entre eu e a Rafinha, que é minha amiga também, né? E eu e a Rafinha, a gente vai fazer um quadro, o Vitor e o Léo. E no meio do quadro, assim, a Sabrina falou assim, eu gostei dela. Eu gostei da Vivi. Eu quero Vivi agora comigo aqui. Olha. E assim, a gente quer Vivi. Vamos mudar a roupa da Vivi. Ela foi e tal. E é até engraçado que você pega uma foto minha do programa, no começo do programa. Depois de cinco anos, eu sou uma outra mulher. Ela me vestia, assim, com um vestido elegante, mais comprido. Aí ela entrava no palco, ó, gente, a Vivi é minha assistente de palco. Ela é nutricionista, viu? Nutricionista, clínica délica e tal. Ó, todo mundo marca uma consulta com ela. Então, assim, ela fazia o maior peixão. Ela fazia um pouco a peixão. Ela é muito gente boa. Muito. Ela e o Rodrigo foram as minhas maiores escolas, assim. Porque o Rodrigo me fez perder medo da câmera. Então, aquele texto que eu tinha pronto pra falar ali, ele improvisava no meio. Só pra eu ficar meio confusa, ele vai? Fala! Pra te colocar um choque. Aí eu ia te travando. E a Sabrina é aquela coisa, né? Ela tá ali, de repente, ela pega e chama a mãe dela no meio da... Ah, Vivi, vem cá. Ela é muito gente da gente, né? Eu não queria sair hoje, eu vou engordar? Tipo assim, ela é muito, né? É espontânea. E o povo gosta disso. Isso que é legal, naturalidade, né? E eu acho que eu, essa experiência de TV, de apresentar, de falar, eu aprendi muito com eles. Nessa vivência ali, né? São muitos anos, né? São 13 anos. São pessoas que deram mega sete, né? Mega sete porque fazem jus, né? Porque fazem, né? São demais. Então, eu falo assim, gente, tô arrepiada aqui porque eles foram à minha escola, vão ser o resto da minha vida. Tem novidade chegando por aí, logo mais, falando disso. Adoro! Não posso contar agora, mas logo mais não sei, entendeu? Acompanhe nas redes sociais, que daqui a pouco ela solta aí umas novidades. E eu falando assim, para aqui, né? Mas enfim, eu fui aliando. Aí eu fui aliando. Foi quando eu falei pro meu pai assim, falei, pai, você vai ver um dia que a televisão vai enfatizar a minha área de nutrição. Uau! Aqui, a EPA. Ele falou, eu vou conciliar e você vai ver como eu vou fazer isso. E dito e feito. Então, a televisão foi conciliando com a nutrição. No mesmo tempo, 12 anos de nutricionista, 12 anos de TV. E eu fui conciliando ali, saía, gravava, chegava no dia seguinte, na verdade eu atendia paciente de manhã e ia gravar à tarde. Então, era aquela coisa. Era nutricionista, uma hora, modelo, uma outra. A gente entende muito bem. Muito lindo, porque tinha que pagar a conta, né? Pagar a conta com o filho, com tudo, a gente faz mulher bombril, né? Não pode falar aqui, né, Marcas, né? Não, mas aí, bombril, na verdade, já virou ditado popular, né? E foi isso, meninas. Aí eu fui conciliando. Eu achei legal você falar sobre isso, tá? Porque é uma coisa que sempre perguntam pra gente. Tá dizendo que tem mais umas empresas do que eu aqui. Como é que você consegue administrar essa agenda louca? Por isso que eu tô fazendo mentoria agora, tá? Muito bom, Flor. Agora eu vou fazer uma mentoria por causa disso. Porque essa pergunta que você me fez, muitas pessoas me fazem. Me dá umas dicas. Como é que você consegue conciliar a tua saúde, a tua casa, a tua clínica, o teu filho? Porque eu sou sozinha. Ninguém me ajudou. Eu construí tudo sozinha. Eu fiquei anos sem carro pra eu poder montar o meu consultório. Porque eu andava de carro, eu tinha um consultório. Eu nunca tive marido que me bancasse, namorado que me bancasse e pai que me bancasse. Então, eu sempre fui sozinha e eu tenho muito orgulho disso, né? Então, são assim, é uma estrada muito longa, de muita experiência, né? Então, eu falo, gente, não é fácil. Eu preciso ajudar outras pessoas, outras mulheres. Olha, é genial isso. E a gente sempre traz essa fala, né, Thaís? Que é importante nós mulheres que temos voz, que você tem voz, enfim, atingir outras mulheres. Porque a gente tem que resgatar muita mulher aí que tá presa, né? Perdida, às vezes dependente de alguém. Dependente, às vezes, de um homem. Principalmente emocionalmente. Principalmente essa questão. Inclusive essa aventura, vamos falar disso também, né? Mas você sabe, Vi, que o nosso programa, a Estira, ela nasceu com esse propósito. Porque nós temos as nossas experiências, né? Eu e a Ju, eu sou advogada há 10 anos, a Ju há 20 anos. Olha. E nós nos encontramos, né? Ao acaso. Ao acaso, totalmente ao acaso. Mas em três meses a gente tava fazendo o negócio juntas já, e as ideias foram fluindo e tudo mais. E nosso propósito se barrou aí, de realmente usar da nossa experiência, do nosso conhecimento, pra ativar e transbordar na vida das outras mulheres e outras pessoas. É importante. Porque não adianta eu ter um conhecimento, ter uma vivência e ficar comigo. Porque, poxa, o que você viveu, o que você viveu, só você sabe. As suas lutas. Porque ninguém vê o corre, só vê o close. Né? Mas... E tudo, né? Hoje a internet, tudo é muito bonito, né? É. Ninguém sabe o que tá corre. Maquiado, né? Tudo, tudo... Mas as nossas dores... Mas vocês duas e eu, que a gente precisa estar bem pras pessoas ver a gente bem. Às vezes a gente não está. Às vezes a gente não está. Às vezes a gente tem que mostrar que está. Mas na internet ninguém quer ver sofrimento. Ninguém quer ver dor. É, é o que eu costumo falar, né? É, existe o mundo ideal. É. Que é o que as pessoas querem ver no Instagram. Existe o mundo real. É. E o mundo real tem dia que a gente acorda descabelado, desgovernado e fala, Senhor Deus, me ajuda. Não, quantas vezes... Mas olha, é importante a gente mostrar as fraquezas também. Vou dar um exemplo pra vocês. Há mais ou menos uns... Vai fazer dois meses agora. Dois meses atrás eu fiquei muito mal. Passei por situações. Estou ainda passando por problema de saúde na família e tudo. Tá bem, sendo bem difícil pra todos nós, né? Havia também tido um término de namoro e tudo mais. E eu tava numa fase que tava bem debilitada. E eu não conseguia aparecer em rede social. Eu falei, gente, eu preciso. Porque eu tenho muitos seguidores, muitas pessoas que me acompanham há anos. Falei, eu vou precisar mostrar. Porque bem nesse período parece que você atrai pessoas na mesma sintonia. E mulheres me procurando. Nossa, o que você faz? Eu tô passando uma situação assim, assim, assim. Falei, cara, eu preciso. Falar que eu tô muito precisando de ajuda. E foi a primeira vez, gente, em todos esses anos que eu tenho de Instagram, de Facebook, que eu me mostrei realmente mal, triste, chorando, vulnerável, né? E eu precisei, eu senti que eu precisava daquilo. Mas aí eu recebi tanta força. Isso gera conexão com várias pessoas. Porque elas falam, poxa, Vivi não é só aquela artista. Porque eles acham que eu sou um robô. É, as pessoas acham. Eles acham que eu sou, gente. Porque, assim, a Vivi... Nossa, a Vivi é bonita. Que corpão. Nossa, a Vivi não sei o que. A Vivi deve ser rica. A Vivi não sei o que. Não, gente. Eu sou normal. Não, eu sou normal. Tanto que eu converso com as pessoas, né? Até os meus próprios funcionários. Eles falam, doutora, eu nunca imaginei que você era assim. Eu achava que você era vã. Isso aqui. E eu lá, senta aqui. Senta na minha cadeira aí. Vamos tomar um café. Isso aqui. Então, assim, eu sou assim. Eu não vou mudar isso. Eu também fico doente. Eu também sofro por amor. Precisa de cuidado. Eu também tenho problemas na minha família. Eu também tenho problemas financeiros. Né? Eu sou mãe. Então, às vezes eu até posto a rotina. A pessoa fala, posta mais. Porque tá o ex ali, o cachorro do outro lado. Então, tem que mostrar. A gente precisa mostrar. Porque as pessoas, às vezes, olham. Até ali, essa semana eu li sobre um Instagram de um psicólogo que eu sigo. E ele falou, as doenças emocionais, as depressões estão acontecendo. Por quê? Porque as pessoas abrem a internet e vê. Aquela mulher com aquele corpo escultural, viajando lá. A família da Margarina. Pra não ser aonde. Aquele homem maravilhoso do lado. Com aquela casa de milhões. E isso gera uma depressão nas pessoas. Uma ansiedade. Não, gente. Porque a pessoa, assim, a gente faz terapia. A minha terapeuta fala sempre. E a pandemia, a gente imaginou que as pessoas melhorariam. Só que elas pioraram. E os gatilhos que estão sendo disparados agora são piores. São piores do que antes. Então, é ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Enfim, uma série de coisas que a gente tem que trazer. É assustador. É assustador. Então, assim, a gente é normal. A vida tem altos e baixos. E tá tudo bem. A gente só não pode se entregar. A gente entrega, mas não quebra. Você estava até aqui sobre isso que a Ju falou. Mas eu pensei isso essa semana pra gente. Sobre isso que a Ju falou, né? Que a vida tem altos e baixos. Tem uma das mentorias, que nós fazemos muitas mentorias, né? Nós somos mentoradas e damos mentorias também. E o nosso mentor, o Pablo Marçal, falou esses dias, né? O batimento cardíaco, ele tem altos e baixos. Então, a vida é de altos e baixos. Então, se o dia que o coração ficar uma linha contínua, acabou. Ele morreu, gente. Então, o dia que a vida parar de ter altos e baixos, acabou. A sua vida acabou. Não tem mais o propósito do porquê viver. Então, tá tudo bem. Às vezes a gente tá no monte, às vezes a gente tá no vale. E tá tudo certo. E a vida continua. E eu sempre falo, observa quem tá do seu lado. Sempre tem alguém, às vezes, pior que você. E isso é uma coisa que eu falo. Ninguém sobe na vida sozinho. A gente pode estar na pior fase da nossa vida. Mas, hoje, eu passei por tantas coisas e vou abrir até pra vocês aqui. De uns quatro meses pra cá, esses quatro meses pra cá, eu aprendi muitas coisas. Eu passei por situações muito complicadas, onde eu acabei entendendo o porquê desse processo que eu tô passando todo. É pra valorizar as pessoas realmente que passaram na minha vida pra me ajudar. As pessoas que eu ajudei. Na verdade, tudo se resume no amor. A gente tá aqui um pra ajudar o outro. Ninguém sobe sozinho. Parece aquela pessoa que você sabia que ela é super falsa. Aquela pessoa que tá ali por interesse. Mas ela apresentou uma pessoa super bacana que você se tornou amiga. Ela serviu de ponte. E te ajudou ali. Então, não foi por acaso que vocês se encontraram. Entende? Você poderia ter montado, ou você montado, um programa de TV com uma melhor amiga de vocês. Por que que não é? Às vezes, na época, não era. E vocês estavam muito tempo. Podiam ser melhores amigas, mas tinham amigas mais próximas. Mas por que o acaso? Não existe o acaso. Gente, eu não sei se depois de tanta terapia que a gente faz, você começa a encaixar tudo. E outra coisa que a gente aprende, né? Eu ouvi esses dias e acho que faz muito sentido. As pessoas, de verdade, vão estar com você quando você está na sua melhor fase. Então, assim, evita em ascensão quem é de verdade estar com você ali. Porque fica feliz com a sua vitória. Exato. Porque estar com você num funeral ou num leito de hospital, é fácil. Consolar, né? Consolar. Agora, até você brilhar... Ninguém aguenta sucesso. Ninguém aguenta sucesso. O sucesso, a prosperidade, ela é barulhenta. Ela é barulhenta. E as pessoas, às vezes, elas não conseguem ouvir esse barulho. E elas se afastam. Nós vivemos isso recentemente, com tudo que aconteceu. A Estir, ela é... E olha que a gente nem é a Vivi só. E olha que a gente nem é a Vivi só, tá, gente? A Vivi tem só 20 milhões de vezes mais tudo que a gente tem de seguidor, de tempo, de tudo. Mas em três meses que nós estamos com o programa, a Estir tem três meses e tomou uma proporção muito grande, que nós estamos, né, num canal de TV, estamos entrevistando mulheres maravilhosas como você, que são personalidades grandes, né? As pessoas debandam. As pessoas, elas não curtem, não curtem. É complicado isso, né? É muito complicado, é muito complicado. É triste, mas é bom. É bom a gente avaliar. A Juliana, antes, bem no começo, ela... Juliana, quem é, Juliana? A Ju, ela falava assim, ai, amiga, nossa, mas aconteceu isso, isso e isso. Ai, mas por quê? Ela ficava se martirizando, né? Falei, amiga, agradece. Porque a gente pede tanto pra Deus, Deus afasta pessoas, tira o mal, só deixa na minha vida o que estiver alinhado com o meu propósito. Aí quando Deus tira, ela se reclama. Então, só agradece. É, porque como a gente... Eu fico muito feliz, até com quem eu não conheço, eu passo na frente de um comércio e falo, ah, que legal, abriu o comércio. Isso é raridade hoje. É, e aí quando você vê que a pessoa não tem a mesma reciprocidade, você se incomoda. Você se incomoda. Mas eu já tô melhorando, tá? E você me ajudando a melhorar isso aí. Por isso que hoje é o que a gente tava falando agora. Hoje, nesses meses que eu tô passando, eu tô valorizando assim absurdamente todas as pessoas que são pessoas que estiveram no momento que eu estava assim naquele auge e nesse momento que eu caí, as mesmas pessoas estiveram do meu lado. E aquelas que eu ajudei são as que queriam me derrubar, que querem me derrubar. É um negócio muito louco, né, gente? É doentio até, né? É. Então, você fala assim, gente, esse é o real sentido da vida. É. É você estar aqui, né? Não é um teste. É querendo, é ou não é? Deus tá ali, ó. Você está ali pra ver até onde você vai. É, é. Será que você valoriza quem tá do seu lado? Será que você tá ali pra ajudar? A pessoa tá na sua frente, caindo ali. Você vai ajudar? É. Né, então, parece que são testes. Eu não sei se... Parece um negócio muito louco, mas eu tô com 38 anos e eu falo, gente, parece que minha ficha caiu agora. Eu falo, meu, eu sou adulta. Vocês ficam nessa também? Eu falo, gente, eu falo, nossa, olha isso, esse é o real sentido da vida. Aí você começa a ver pessoas morrerem na sua família. E eu tô vivendo num momento agora de uma pessoa muito próxima a minha, que é minha segunda mãe, com câncer. Então, assim, são coisas que você fala, gente... A vida te dando foco de realidade. E aí, enquanto aquela pessoa tá ali, perdendo tempo com fofoca, querendo derrubar aquela outra profissionalmente ou como pessoa, cara, olha a outra pessoa ali. Que é a pessoa que tá indo embora, mas é a pessoa que mais tá te trazendo ali uma lição de vida. Que é a pessoa que esteve com você o tempo todo na sua vida. Então, eu falo, hoje, mais do que nunca, eu tô assim... A gente até brincou, né, Bi? Que meu maquiador. A gente veio brincando com o carro e eu falei pra ele assim, nossa, é engraçado como hoje, né, eu consegui construir tudo sozinha, né? E assim, as pessoas... Eu vi tantas pessoas passarem... Graças a Deus, eu tenho mais pessoas que me amam do que me odeiam, que não gostam de mim, enfim, que essa palavra é pesada, mas... Por que que nunca ninguém me derruba? Porque eu tenho amor no meu coração, eu não tenho maldade. Porque você tem algo muito maior. A pessoa pode querer ali passar rasteira, como já aconteceu comigo. Eu não vou fazer nada. Porque tá ali... Porque o que você planta, Bi, o que acontece? Quando a gente planta o amor, a gente colhe amor. As pessoas pensam que vão plantar mexerica e vão colher limão, né? Não vai, gente. Não vai dar certo. Não vai, não vai. Então, assim, você faz pelos outros sem esperar em troca. E o que que acontece? O universo, Deus, eu acredito que seja Deus. Deus, ele vai te retribuir de forma sem medida. Ele vai falar, poxa, ela tá ajudando fulano e deutrano, eu vou prosperar na vida dela. E a prosperidade vai muito além da questão financeira, né? Você tá bem, paz, plena, né? Com a família, com o seu filho, com saúde. Então, gente, são vários pilares, né? Segredo de milhões. Façam o bem sem olhar a quem. E aí você vai colher, gente. Esse é bumerangue. Jogou, voltou. Agora, se você plantar o mal, meu bem, vai colher. Uma hora chega. Uma hora chega. Mas agora, falando sobre isso, né? A gente vai de lá pra cá. É que a gente tava falando de passar essa informação, né? Porque eu olhando vocês também. Eu olhando vocês e falei, gente, belíssimas elas. Não tem problema nenhum na vida. É igual eu, o povo do meu negócio. Elas tá maravilhosas lá, o batom vermelho. Imagina. Dois dias atrás, você vai lá. Chorando. Tá com o batom vermelho e no círculo. Só aqui, ó. Mas a gente acabou de conversar ali nos bastidores que em 20 dias eu emagreci de 8 a 10 quilos. Porque... Porque você vegeta? Não, meu amor. Não. Eu tive que costurar o estômago. Quem emagrecer de 8 a 10 quilos em 20 dias, abre um restaurante. Ou termina o relacionamento. Ou termina o relacionamento. Gente, olha. Ou faz uma bariátrica. Temos aqui a solução pra todos os problemas. Mas é isso. E aí, às vezes, as pessoas, elas acham, tipo, nossa, tá fazendo um tanto de coisa, mas ninguém sabe que você vai dormir 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que você fica sem comer. Que se você questiona se tá certo ou se tá errado. Se tá errado. A gente abre todo domingo, lá no perfil da Steer, nós abrimos uma caixinha do... O Diva no Divã. O Diva no Divã. Que é pras empreendedoras que nos acompanham, as nossas Steers, né, que são as mulheres que são na nossa comunidade, encaminharem ali mensagens, né. Aí eu mandei uma resposta. Aí eu falei, às vezes dá vontade de desistir de tudo. E vender coco na praia. Porque... Aí eu falei, tá acontecendo isso com você. Se você mandou isso pra eu responder, eu vou responder. Ela respondeu lá. Ela respondeu lá. Rapidinho. Porque é isso. Porque nossa vida, ela é feita de altos e baixos em todas as áreas. Não, assim, é utopia imaginarmos que a vida amorosa, profissional, financeira, relacionamento, família, vai estar tudo 100% bem a todo tempo. É assim, né? Cara, você vai equilibrando, você vai ajustando, as coisas vão acontecendo e tá tudo bem. Isso é a vida. A vida é movimento. Até água parada faz o quê, minha amiga? É a lodo. Apodrece. Exatamente. Né? Mas, Vivi, eu tenho certeza. A gente se luta que assim, nada é por acaso. É. Deus, ele move montanhas, ele move, ele tira tudo do lugar pra colocar como ele quer. Então, se as coisas acontecem na nossa vida, algum propósito tem. Com certeza. E tudo que acontece comigo, gente, eu recebo, assim, da melhor forma. E eu sempre olho, e eu era muito pessimista quando eu era nova. Pessimista pra tudo. Hoje, tudo que acontece. Mas, peraí, tem um lado bom aqui. E aconteceu isso por causa disso, 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 disso. E você vai ligando as minhas cabeças. A gente sabe que é engraçado, né? Quando você começa a ter uma visão positiva das coisas e agradecer, as coisas começam a melhorar. Vai reverberando essa coisa boa. Exatamente. Aí você fala, nossa, nossa, nossa. Você começa até a trair pessoas. É. Gente, é muito novo. E nós falamos sobre isso esses dias, do pensamento positivo. Pensamento positivo. Nós, dentro da Estir, nós temos uma comunidade, todas as quintas-feiras nós temos inventoria. Inclusive, Vivi, Vivi, a Vivi pode ser uma expert convidada nossa, dentro da nossa comunidade. Sim. Porém. Olha aí, um convite ao vivo aqui. Vamos alinhar isso daí. Que legal. E um dos nossos especialistas convidados, ele falou sobre medo. Sobre como que o medo domina a nossa vida. E ele trouxe muito essa questão. Ele é coaching. Ele tem toda uma preparação de PNL. Ele é coach comportamental. E ele trouxe essas questões do pensamento positivo. Por que que acontece, né? Por que que a gente traz esses assuntos, Vivi? Só pra você entender. Porque pra você empreender, ou até mesmo trabalhar no CLT, enfim, se você não for bem resolvido com você mesmo, você não consegue dar o seu melhor e crescer e prosperar. Exatamente. Então, tem que ser um processo de desenvolvimento pessoal pro profissional bombar, né? Então, a gente trata essas questões porque, às vezes, a gente se boicota, né? Se boicota. Você já se boicotou? Conta pra gente. Sim, muito, gente. Só muito. Apesar de que eu nunca tive medo, né? De nada. Então, eu sempre me joguei. Inclusive, eu sempre tive... Eu tive medo duas vezes na minha vida. Um ano vou falar do quê? O outro... Ah, calma. É o jogo. É o jogo. Eu sigo. Vai, peraí, me derrubar. Vem cá. Mas o meu maior, o primeiro medo da vida era câmera. Eu falei, meu Deus. Olha aí, ó o bloqueio com a intimidade com o propósito. Olha isso. Eu falei, gente, mas peraí. Foi logo que eu iniciei na TV. Mas peraí, eu nunca entrei lá dentro. Vai ter aquele monte de gente me olhando. Como é que eu vou lidar? Eu já sei. Olha isso. Eu falei, eu vou fingir. Ninguém sabe aqui que eu tenho vergonha. Quem sabe é minha família. A minha família vai ver depois. Então, eu tô fazendo certo. Eu vou entrar, eu vou fingir que eu não tenho medo. Então, eu comecei a fingir que eu não tinha medo de câmera. Você com você mesmo, não? Comigo mesmo. Então, eu ia lá, falava. Mas, no fundo, eu tinha vergonha. E ninguém ali imaginava. Então, eu comecei a agir assim pra tudo na minha vida. Falei, meu, eu vou fingir que eu não tenho medo das coisas. Uau, olha lá. Porque o medo, aí é onde vem essa segunda vez que eu tive medo. Que essa eu não posso falar ainda. Que essa eu tive medo. E quando eu tive medo, foi quando me estourou herpes pelo meu corpo inteiro. E é onde eu comecei a entender que o emocional, o meu mental, o meu interno, ele refletia no meu físico. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Então, onde eu comecei a estudar mais, eu comecei a me associar com mais psicólogos, com psiquiatras. Pessoas pra eu poder começar a entender melhor. É onde eu comecei a fazer as minhas terapias que eu replico pros meus pacientes, as minhas experiências. E todos os meus pacientes iguais. Todos que sofrem com algum problema emocional, refletem no seu corpo físico. Sim, sim. É muito isso. E é só a gente parar pra pensar. Quando a gente não está bem, nada vai bem naquele dia. Nada vai bem. Se o seu trabalho não vai bem, as pessoas percebem isso. Você emana isso. Sim. E o meu corpo físico, ele é o primeiro. A das sinais. Eu já tive muitos problemas emocionais, eu já tive vários problemas físicos. Inclusive, infarto. Infarto? Já tive infarto. Para, para, para. Há dez anos atrás, eu me separei do meu casamento. E eu sofri muito. E onde eu... Com 28 anos? É, com 28. 27, né? 27, 28. O Enzo era pequenininho. O Enzo tinha dois aninhos. Eu me separei com 31 também. A gente sofreu demais, porque eu sempre quis casar, eu sempre quis ter família, sempre quis ter aquela vida de filme que a gente vê, né? A família da margarina. Então, aquilo foi um baque muito grande pra mim. E eu sofria tanto, tanto, tanto. Eu era nova, mãe de primeira viagem, né? Então, assim, eu sofri tanto que eu tive uma trombose seguida de infarto. E o médico, eu nunca mais esqueci daquilo, né? Eu deitada, assim, na cama de hospital, ele fez assim pra mim. O problema, o anticoncepcional, ele deu um empurrãozinho pra essa sua trombose. O que te fez estar no estado que você tá, foi o seu sofrimento. Gata, desse jeito pra mim. Gata, levanta, porque vai vir tanto relacionamento na sua vida. Um pior que o outro. Imagina você infartar pra todos eles. Você tem um filho pra criar. Foi um chacoalhão na minha vida aquilo. Foi um choque, né? Que, assim, nunca mais eu agi daquela forma, né? Então, eu comecei a perceber isso. Aí, outra situação também. Tive um outro termo de relacionamento. É herpes, óster pelo corpo inteiro. Então, assim, é muito, muito nítido isso. Você baixa a imunidade, né? É, perdi meu avô, herpes pelo corpo inteiro. Então, assim, eu percebi que no meu sofrimento, naquela angústia, meu corpo refletia. Só que eu olho pro meu filho e falo, não, eu tenho um filho. É por algum... O seu porquê, né? É, não posso. Então, aí eu fui trabalhando muito essa parte emocional, que hoje ela me ajuda no meu tratamento dos pacientes. Com os meus pacientes. Por isso que você realmente é referência do que você faz. Porque o seu tratamento é diferenciado com base nas suas próprias experiências. Você não olha simplesmente... Minha consulta leva uma hora e meia. Porque eu tenho que trabalhar a mente dele, porque senão ele não vai aplicar aquele protocolo de dieta. Quem não tá bem... Quem quer fazer dieta? Pra quem não tá bem de cabeça, gente? Sim. Você não vai ter saco pra parar ali pra fazer. Mesmo porque o que você vai buscar quando você tá... Onde entra a parte da nutrição, né? Então, você tá estressado, você tá triste, você tá magoado... Você come a emoção. Você vai o quê? Você vai comer a emoção. Então, você vai compensar a sua emoção no alimento. Porque aquele alimento vai liberar pra você uma serotonina, uma endorfina, um hormônio do prazer. Naquele momento, vai cessar aquilo. Então, isso é muito legal. Então, a cada ano que passava, eu ia me especializando mais e mais e mais. Então, gabaritando muito mais e levando isso pra eles. Tanto que eu tenho meus pacientes há 12 anos. Tem paciente que passa comigo há 12 anos. Porque ele sabe como é. A gente vai ali, ele vai voltar, ele volta comigo mais de 50 vezes. Vai ser uma hora e meia de consulta. Porque ali a gente vai debater, vai montar o melhor protocolo pra ele. A melhor forma. Ah, você tá tomando medicamento? Tá tomando antidepressivo? Tá, legal. Mas você pretende? Ah, sim. Tá, vamos fazer uma terapia. Hoje, a gente já... Não sei se vocês já fizeram a constelação familiar. Sim. Que hoje ela tá dentro, né? O OMS, a Organização Mundial da Saúde, já introduziu ela no protocolo de terapia, de tratamento. Que é um tratamento legal para as pessoas que têm alguns processos emocionais. Porque é um sucesso do tratamento da nutrição, vai aliar a outras questões. Exatamente. Outras questões. Agora eu quero saber a dica da batata frita. Ai, é verdade. Gente, incrível isso. A batata frita, isso é dica de milhões. Gente, eu operei o estômago, mas a cabeça tá em engordar. Conta. Gente, assim, até vou olhar mais pra câmera aqui, porque eu fico olhando pra vocês. E o povo lá, você sabe como é ficar de lado, gente? Não olha pra mim? Então, eu acho assim, eu sempre ponto isso com os meus pacientes, né? É, ah, Vivi, você toma vinho? Vivi, você sai pra jantar? Você come um hambúrguer? Você come uma pizza? Gente, eu como tudo. Já fui restritiva, já fui atleta, então já me restringi muito na vida. Mas hoje eu não abro mão desses momentos também. Eu falo que assim, nada é exagero. Se a gente souber incluir isso de uma forma saudável, todo mundo pode. A gente veio nesse mundo pra ser feliz. Então, a gente também não precisa ficar se restringindo. Obviamente que assim, a gente tem que estar ali com a saúde em dia. Então, o que é uma responsabilidade? Eu sempre falo pro meu paciente, todos falam, eles sentam comigo lá, mas eu posso comer tal coisa? Aí eu falo. Então, quem vai fazer a pergunta pra você sou eu. Você é responsável com a sua saúde? Ah, acho que eu sou. O que é ser responsável pra você? Aí eles ficam pensando. Ser responsável é? Semana tem sete dias. Você colocar ali mais dias da semana, uma boa alimentação, dormir bem, ser ativo. Ah, mas eu treino, eu treino duas vezes na semana. Peraí, mas a semana tem sete dias, você tá mais descansando que se ativando. Então, você não é responsável com a sua saúde. Você leva ele a uma reflexão, né? É uma alta reflexão. Então, se você tiver mais dias saudáveis, os outros dias não tem problema nenhum. Você comer sua batata frita, seu hambúrguer. Ah, entendi. Ai, mas não é. Mas é que chega final de semana, eu já me peso na segunda, já tô enorme. Eu engordo no final de semana. Não. A gordura, se vocês sabiam que a gordura é cultivada, não é fácil de ganhar gordura. Quando eu falo isso pros meus pacientes, eles falam, imagina, eu respiro e engordo, eu trabalho sentada. Aí eu falo, eu também trabalho sentada. Trabalho sentado o dia inteiro. Eu atendo das nove da manhã até as oito da noite. Sentada. Então, a gordura, ela é cultivada. Não é fácil ganhar gordura. A gordura, ela é cultivada por erros alimentares em rotina, alterações hormonais, medicamentos, sedentarismo, sono irregular. Vem uma série de questões. E o acúmulo no tempo também. Às vezes não é só alimentação. Tem uma série de situações que vem aí adiante, né? Então, por isso que eu falo, é sempre a rotina saudável em primeiro lugar. Então, aí vem a dica de ouro. Uh! Adoro, adoro, adoro. Então, eu faço essa estratégia com os meus pacientes, né? Então, pessoas que são saudáveis, pessoas que têm as suas responsabilidades ativas aí em rotina, podem fazer isso. Então, quando eu vou sair pra jantar? Eu adoro sair pra jantar. Adoro conhecer um bom restaurante. Adoro tomar vinho. Amo vinho, né? Como que eu faço isso, tá? Eu treino cinco vezes na semana. Já treinei sete vezes. Hoje eu não consigo mais. A vida é muito corrida. Então, hoje eu treino cinco vezes na semana. Mas os meus finais de semana, vocês devem perceber, né? Quem olha meu Instagram, eu tô sempre treinando sábado e domingo. Por quê? Porque o dia que eu escolho pra fazer uma refeição livre, ou minha pizza, ou uma cozinha italiana, ou um doce, ou um vinho, eu faço essa refeição no dia que eu treino. Por quê? Então, normalmente a gente faz o quê? Treina na semana, final de semana, enfia o pé na jaca. E não treina. Sexta, sábado e domingo. E não treina. Então, o que acontece? A gente tem uma taxa metabólica, basal, que é o que a gente precisa pra sobreviver, né? A taxa, a quantidade que a gente tem ali de energia pra executar as atividades diárias. Mas dentro da nossa musculatura, a gente tem glicogênio. O que é glicogênio? Glicose. O que é glicose? Um açúcar. Um açúcar. Veio da onde? Dos carboidratos que a gente consome durante o dia. Mas por que que a nossa musculatura, ela estoca? Por que que o nosso organismo estoca uma fonte de glicose? Ele não sabe que existe a musculação, a natação, o crossfit, nada disso. O nosso organismo, ele estoca uma quantidade de glicogênio como fonte de sobrevivência. Se um dia acontecer um BO no mundo e não tiver comida, é com essa reserva. Que a gente segura vários dias e não entra em óbito. Só que no exercício resistido, que é a musculação, que é de alta intensidade, a gente utiliza todo esse estoque de sobrevivência, que é esse glicogênio, pra executar aquele treino. Aquela galera que treina pesado. Não a galera que tá conversando na academia. Com o celular. Com o celular. Com o celular. Com o celular. Exatamente. Então, no final do treino, você não sente dores durante o treino? Você tá lesionando as fibras musculares. No final do treino, você eliminou, você utilizou esse estoque de sobrevivência pra executar aquela atividade de alta intensidade. Então, ou seja, pós treino, o teu organismo tá desesperado, a tua musculatura tá desesperada, querendo repor glicose de volta, porque ele acha que você vai entrar em óbito. Então, nesse momento, o foco vai pra musculatura. Então, você entrar pra uma refeição, se você é saudável, quer fazer uma refeição livre, o momento ideal seria nessa janela anabólica que a gente fala. Então, depende. Tem pessoas que tem uma janela anabólica de até oito horas, tem pessoas que levam seis horas. Então, o certo é, dentro das próximas quatro ou seis horas, você fazer essa refeição livre, que normalmente é uma massa, é um doce, tem glicose, musculatura que vai puxar. Entendeu? Então, o foco vai ser pra lá. Por isso que é tão importante um pós treino, né? Agora, falando não da refeição livre, mas de uma alimentação saudável, né? A proteína, ela o quê? Restitui as fibras musculares. Então, ela vai cicatrizar. A proteína, ela é cicatrizante, ela é regenerativa. Por isso que a gente precisa comer proteína. Proteína é um colágeno. Sim, exatamente. Então, gente, colágeno rejuvenesce. Toma o efeito, gente. Revitaliza a pele, cabelo, unha. Então, quando a gente faz um machucadinho, aquela casquinha que informa quem cicatriza é a proteína. Musculatura é a mesma coisa, né? E o carboidrato entra como fonte de glicogênio. Então, por isso que muita gente fala, ah, não consigo ganhar massa, porque cobre só a proteína. Precisa do carboidrato. Precisa comer o arroz, o feijão. Né? Precisa instituir aquele glicogênio. Tem que ter uma alimentação equilibrada. Tudo em equilíbrio. Então, eu sempre organizo com os meus pacientes isso, né? Tem pacientes que têm até duas refeições livres na semana. Aquela pessoa que tem uma taxa metabólica muito ativa. Nossa, a gente é o nosso ministro da vida. Então, a gente consegue administrar. Só que quando já chega ali com grandes inflamações, então, por exemplo, quando eu falo assim pra vocês, o que é uma inflamação? Os médicos falam muito, os nutricionistas falam muito, nossa, o paciente tá bem inflamado. Cuidado com o que você vai comer, que você vai se inflamar. O que que vem pra vocês na cabeça? Ah, eu vou engordar. Inflamação ou engordura. Não é só isso. A inflamação começa o quê? Imagina vocês duas maravilhosas aqui, com um paciente que fala mais que o homem da cobra. Um paciente, o paciente é meu. É um convidado. E vocês aqui, ó. Com aquele soninho. Porque vocês bateram aquela feijuca antes de vir gravar. Sim. Ou seja, ou uma massa pesada. É, o carboidrato. O alimento, normalmente, que ele não contém fibra, ele tem absorção rápida. Não é que ele é ruim. O arroz branco não é ruim, mas ele tem absorção rápida, porque ele não tem fibra. Quando ele absorve rápido, glicose sobe e despenca de uma vez um paciente sanguíneo. É onde vocês têm a tal hipoglicemia reativa, que a gente fala. Eu tenho várias, gente. Né? Dá aquele soninho. Ela vai pro café. Ela disse que tem um baby estômago. Mentira, eu toda hora que eu ligo pra ela tá mastigando. Toda hora que eu ligo pra ela, ela tá mastigando. Gente, eu como, viu? Aí ela falou que foi nutricionista, que falou pra ela comer cinco vezes por dia. É, é um protocolo. Não é errado. Não é errado. Então tem muitas pessoas que falam. Mas é a quantidade e o que comer, né? Exatamente. A gente fala, nossa, mas eu tenho que comer várias vezes, eu não consigo. Esses dias mesmo, uma conhecida. A gente trabalhava juntas, um cacho de banana, umas, sei lá, umas sete bananas, mais abacaxi, tinha manga, mas tinha muita coisa. Várias bacias. Mas é pra semana inteira, né? Não é pra comer hoje. Meu amor, é pra você comer uma fruta. Uma feira inteira. Não vai resolver nunca, porque cada fruta... É, umas sete bananas. Aí ela tava trocando o almoço por isso. E assim, todas as frutas têm muito açúcar. Exatamente. E aí você tem uma curva. É um carboidrato. Aí se não tem um acompanhamento correto, a pessoa acha o quê? Que ela trocar. Ela bugou, né? Foi no bugou. E aí o carboidrato, ele não é vilão. Ele promove energia. Sem ele ter energia. Mas comer só o carboidrato, ele absorve muito rápido. Então a absorção dele é mais ou menos de meia hora. Por isso que muitas pessoas que vão partir pro emagrecimento, consomem proteína e tiram o carboidrato. Porque a proteína sacia. A digestibilidade é lenta dela. Então dá muito trabalho pro corpo ali fazer aquela digestão toda. Por isso que ele quer ir mais rápido, gordura com uma dieta proteica. Porque leva tempo, trabalho. Pra ele é trabalho. O carboidrato tem trabalho. A pessoa é rápida. Então depende ainda se você tem ali um hormônio que te gera a taxa metabólica ativa, uma testosterona, por exemplo, baixa. Ou você usa um anticoncepcional que bloqueia a ação dela. Por isso que as mulheres que usam anticoncepcionais que tem hormônio, né? Os contraceptivos hormonais, têm uma dificuldade maior de emagrecimento e tanto ganho de massa. Porque bloqueia a ação da testosterona, que é quem gera queima de gordura. E aí acha que a minha alimentação não é alimentação, é o alimento. Exatamente. A mulher começa a se jogar ali na fruta, na fruta, no pão, na massa, no doce. Uma mulher estressada, com cortisol aumentado, que não dorme direito. Então existe uma série de situações ali, né? Que faz com que a pessoa se jogue naquele alimento que vai gerar mais compulsão pra ela. Então, gente, é muito louco. É complexo, né? Muito complexo. E outra, cada indivíduo é um indivíduo único, né? Não tem como pegar uma dieta pronta. Não, eu pegar a dieta dela e colocar pra mim. Acontece muito, né? Da amiga passou, ai, no nutricionista é ótima. Passei lá, e aí minhas amigas todas, eu tirei uma xerox, passei pra todas elas. Falei, meu Deus do céu. É, e aí não resolve. E quando você vai no nutricionista do convênio, aí você fala, ai, vem aqui, tal, 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 aí ele pega e saca uma dieta da gaveta. Uma dieta pronta. Aí você fala, gente, daí não. É, isso acontece muito. É porque normalmente de convênio, né, não todos merecem os profissionais, não é isso. Existem profissionais incríveis em convênio, mas eles não têm tempo hábil. Porque eles só tem ali, ó, pá, 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 aquele oba, oba, 15 minutos, 15 minutos. Por exemplo, eu, eu levo 15 minutos só pra fazer uma bioimpedância e um adipômetro, tirar a foto do paciente, aí eu já levei 20 minutos. Mais a consulta. O convênio não tem esse tempo. Né, ele não tem tempo hábil. Então, muitas vezes limita, né, engessa esse nutricionista de mostrar a habilidade dele de montar um protocolo, explicar. Tanto que outra situação é de também não entregar, porque mesmo tem, tem, perdão, tem nutricionistas que são do particular e que entregam dieta pronta. Sim. Eu não tô desmerecendo, não, não estou aqui, desculpe, mas eu não gosto e eu não vou trabalhar dessa forma. Eu trabalho há 12 anos e eu não entrego na hora. Por quê? Eu não consigo, gente, desculpa, eu levo uma hora e vinte, às vezes uma hora e meia, tem pacientes que levam até duas, dependendo, eu não consigo explicar toda essa situação, entender o lado dele, que às vezes ele tem diversos medicamentos ali que impedem esse processo, ou ele está numa depressão, ele tem que montar a dieta, fazer as perguntas, olha, isso e aquilo, faz isso, não dá. Não dá. E outra, às vezes o paciente, ele faz natação, ele faz boxe, aí ele faz musculação, ele, cada dia ele treina no horário, às vezes tem paciente que sai de lá que eu tenho que montar oito cadápios, porque se eu coloco um alimento errado de pré-treino, o cara vai dormir na cadeira extensora, ele vai ficar abrindo a boca na academia. Então, tem que ter o alimento correto de pré e pós-treino. Ele não consegue cumprir também, porque passar uma dieta impossível de cumprir, a pessoa não vai fazer. Exatamente. E o gosto também, né? É. Você não fala por que você gosta, você não gosta. Eu nunca vou passar, eu não passo um alimento que o paciente não gosta. O que você gosta, o que você não gosta, o que você recusa, o que você aceita. Aí tá lá, bora da frita, o burger. É, o que você tem compulsão. Aí lá, de novo, é o que você tem ansiedade, doce, 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 doce. Eu não tenho a linha branca. Né? Mas a gente vai fazer um combinado, a gente vai se adequar, a gente vai se organizar pra que você tenha esses momentos que você gosta. Você não deixa, porque se montar algo que a pessoa, ó, dois meses sem comer um doce. Não, gente. Vai fazer duas semanas e vai arrepiar e vai comer o triplo depois. E aí pode ser ficar mais desculpa de nada, porque tem alimentação assim, funcional demais, né? E hoje, você em tempo real tem na palma da mão uma receitinha aqui. Ah, nossa, misturou e pronto, virou um brigadeiro. Opa! Isso! Pegar ali, né, na internet, uma receita rápida. Eu fiz um e-book bem legal depois também, eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um e-book porque não são todas as pessoas, às vezes, que têm uma condição de ter um acompanhamento nutricional. E eu fiz um e-book incrível, a gente não é pra nada não, mas assim... E onde está disponível esse e-book? Tá lá no meu site, tá no Instagram, tá em tudo, eu vou mostrar pra vocês. Ah, produção, coloca aqui o site dela. Vou colocar. Nossa produção vai colocar aqui o site. Clínica Vivian Sanches.com.br Na minha página do Instagram também está lá. E um e-book completíssimo, porque eu falei, eu preciso pensar em algo que as pessoas, a família inteira, consiga fazer. Então, lá eu coloquei opções de almoço, de tudo, desde jejum, gente, até a ceia. Coloquei temperos, coloquei lariquinhas, porque às vezes as pessoas falam, nossa, eu vou comprar um doce fit, doce fit extremamente calórico. Então, eu montei também opções de lariquinhas doces ali também. Opções de pré-treino, pós-treino, porque as pessoas, às vezes eu chego na academia, quantas pessoas, né? Eu chego lá e a pessoa está assim, ó, abrindo boca, nossa, eu estou cansada, estou cansada. Aí a pessoa vem me aborda, doutora, o que eu como de pré-treino? Porque eu estou dormindo todo dia na academia. Às vezes a pessoa colocou ali um alimento de rápida absorção, que é promover uma hipoglicemia reativa, de rebote, que a gente fala, e a pessoa fica sonolenta para treinar e perde aquela energia, né? Então, existem várias situações que eu montei dentro desse e-book. Eu falei, até as crianças, a família consegue introduzir para todo mundo, né? Vou colocar para vocês. É um e-book. É um e-book, vai só entrar. Não, é comprado. É, ele é. Ele é gratuito? Não. É comprado? Não, é comprado. E qual que é o valor dele? Está R$109, agora eu vou baixar ele e fazer uma promoçãozinha para vocês aí também. Não, R$109. A gente pega isso, divide por um ano. É o preço de uma pizza que você não vai comer. Não, para, para, para. Não dá nem R$10 por mês. Tem muitas opções, que os chás energéticos, temperos adequados para tudo, para peixe, para frango, para tudo, porque as pessoas não sabem, né? Sim, sim. Deixa de se alimentar porque não sabem como temperar, o que usar. E você faz uma dieta mais gostosa, né? É. Então, eu entrei na nutrição, aprendi dentro da nutrição isso, porque eu me alimentava super mal. Eu tenho paladar infantil até hoje porque é gostoso, né? Então, a gente sabe, a gordura saturada e o açúcar é o que dá sabor, crocância, maciez ao alimento. Então, tudo que eu monto para os meus pacientes tem sabor. Então, eles falam, nossa, é verdade, né? Ai, mas eu não consigo, não aguento mais o frango. Eu vou me empanar na aveia. Empanar na aveia vira um nuggets. Meu filho ama, né? Você tritura ele, tritura o frango e empanar na aveia. Não, o filé é de frango mesmo. Eu tempero, passo na aveia e põe para grelhar. Então, por exemplo, os patês que eu monto, patê de frango, patê de atum, patê de ricota, o mesmo patê que eu uso na minha dieta, eu coloco de lanche da escola do Enzo. O Enzo leva de lanchinho. E é super engraçado porque um dia ele chegou e ele falou, mãe, tem um amigo meu que tá apertando a receita do patê e eu passei assim, assim, assim pra ele. Porque eles dividiam os lanchinhos na escola. E aí o menininho gostou e foi pedir pra mãe. Aí a mãe, ele explicou mais ou menos pra mãe como era, a mãe fez e falou, olha, leva um lanche, leva um a mais pro Enzinho, né? Porque ele dividiu com você, que é meu filho. E dá pra experimentar. Quando deu pro meu filho experimentar, meu filho falou assim, ai, eu não gostei, não é fitness esse. A sua mãe errou, a sua mãe pôs maionese, é creme ricota tá que a sua mãe tem que pôr. Aí a mãe do menino me chamou e falou, ai, Vivian, eu coloquei maionese e o seu filho não gostou. Com o que você faz? Aí eu passei a receita, ela falou, gente, eu dei tanta risada com o seu filho. A sua maionese dá pra fazer, né? Você faz com o ovo cozido, né? Gente, hoje não tem mais desconto. Tem muita coisa, é só temperar. É que as pessoas querem comprar aquela praticidade da prateleira e consumir. E assim, um creme ricota, por exemplo, ele é incrível, só que ele não tem gordura saturada e açúcar, então ele não vai ter sabor. tapioca, eu amo muito colocar na mão de tapioca, porque aí eu coloco um franguinho, coloco ele, fica super saboroso como um lanche da tarde ou um café da manhã. Então dá pra explorar muita opção. É que as pessoas às vezes não têm ideia, ou as pessoas têm preguiça. Não, e também eu acho que é cultural também, né? Porque às vezes a pessoa vem de uma cultura que tá acostumada a comer coisas industrializadas. E a gente sabe que é complicado, né? Então assim, às vezes a pessoa não tem nem essa visão de que pode... É aí onde entra aquela questão que as pessoas falam nossa, vou fazer uma dieta hard pra emagrecer, só que a pessoa tá há quantos anos comendo a cabeça. Não dá pra consertar em um mês, gente. Tem que reeducar. Por isso que as pessoas até emagrecem. Lembra da dieta do cano, na época que todo mundo fazia? Fiz. Emagrece pra caramba, depois a pessoa retorna no peso. Por que ela teve o rebote? Porque ela não aprendeu a comer. Ela não aprendeu o que engorda, ela não aprendeu o que traz energia pra ela, ela não aprendeu o que derruba, porque tem alimento que vai te promover energia e outros que vão promover letargia. Então, tem uma diferença. Então, a pessoa ali fez, dá o cardápio e fez. Vai resolver? Vai, vai perder gordura? Vai, vai perder massa junto. Mas ela vai voltar tudo ao normal, porque ela não vai sustentar isso por muito tempo. Então, ela vai voltar a comer tudo de novo errado. Então, assim, a nutrição, ela é incrível. Porque, assim, é uma escola mesmo, você aprende muito e eu tenho um método que eu desenho na minha mesa. Então, eu coloquei um vidro em cima da minha mesa ali. Aliás, vocês ganharam uma consulta pra vocês conhecerem. Uau! E aí, eu desenho e eles até brincam. Tem que desenhar, né, doutora? Literalmente aprender. E eu desenho na mesa com canetão e tal. Eu falo, eles brinco. Eles ficam aí, alguns tiram foto e falam, pô, caramba, agora eu entendi. Tudo faz sentido, doutora. E eles seguem bonitinho. Então, praticamente, gente, paciente nenhum meu regride. Paciente nenhum meu ali retorna num peso, por exemplo, perde massa porque eles aprenderam alguma coisa. Eles podem sair do eixo, às vezes. Vai viajar, vai mudar, enfim. Mas eles lembram de tudo. Pô, eu lembrei que a doutora falou tal coisa em tal horário, meu metabolismo é mais lento. Eu vou segurar ali, vou fazer ali. Então, é muito legal. Por quê? Porque esse trâmite de você desenhar e explicar, isso leva muito tempo. É muito amplo a nutrição. É um atendimento personalizado. É um atendimento único. Não dá pra... Hoje em dia, tem muito essa questão de consulta online, né? 15 minutos numa consulta online. A minha leva uma hora e meia. Não dá. Não dá pra... É mesmo consulta de advocacia. Por isso que a gente precisa analisar a documentação, sentar... E aí entra aquele ponto. Vocês são advogados. Quantas pessoas chegam... Ai, eu tô com um problema aqui. Rapidinho aqui. Rapidinho. O que você acha? Porque tem uma pessoa tentando me processar. Como que eu devo agir? Gente, não é assim. É igual eu. Nós precisamos emagrecer, mas eu tô comendo no café da manhã. Na academia. Eu falo, meu Deus, gente, não é assim, não. Mas monta o cardápio. A própria amiga, né? A família tem essa mania, né? Monta o cardápio pra mim, claro. Eu falei, aqui é pastelaria. Até brinquei com a minha irmã uma vez. Eu falei, aqui é pastelaria. Você chegou, pediu um de carne e... Ih, tá levando. Não é assim, não. E ainda mais, Vivi, em um mundo que a sociedade, ela também, pra essa questão de ter o cuidado com a nossa saúde, a nossa sociedade, ela é injusta. Por quê? Um saco de batata frita, cinco reais. Uma salada de fruta é doze. Exatamente. Né? Então, você comprar o cacho de banana e comprar as frutas, é que a gente tem presa, né? Então... É um senso de urgência. É. Mas você reservar o domingo pra fazer prato. Pra organizar, é. E, né? Ou comprar as marmitinhas, né? Fazer as marmitinhas, congelar. usa as frutas e baratas e saudáveis. Em casa, eu faço frango desfiado, eu já congelo o frango. Eu congelo até arroz. Eu congelo, a gente congela tudo. Não é? Congela tudo. A cenoura raladinha, congelo. A gente sempre tem um cansa às vezes da noite, congelo. Você já deixa tudo preparado. Sopinha. Não, e quem inventou a air fryer, você falou muito da air fryer, acho que, cara, a pessoa que inventou aquele negócio merece um Oscar. É uma mão da roda, né? Gente, porque aquilo, você coloca um franguinho ali, uma carne ali, eu uso... Batata doce. Batata doce. Batata doce. Batata doce. Dá pra fazer também, né? Dá. Olha, isso pra mim, e aí eu uso a cuscuzeira, eu remodelei ela, né? Porque eu uso ela pra fazer legumes no vapor. Ai, que delícia. Isso aí, né? Então, o tempo pra eu tomar banho, tá o legumes cozido e o frango pronto. Exatamente. É, porque não tem tempo de queimar, então a gente tem que usar. O frango é tudo simples, é só deixar temperado, mas infelizmente as pessoas às vezes não querem fazer, porque as pessoas estão exaustas, eu entendo isso. Às vezes a gente tá o dia inteiro ali cansado, aí chega em casa, aquela criançada, é casa, é marido, é roupa pra lavar, é louça pra... Gente, eu sei. A gente só quer abrir uma cerveja. É, mas tem pras cidades, né? Comendo Doritos, né, minha? Olha aqui, ó. Com guacamole, com uma bagada frita. Olha lá, guacamole. O que mais, amiga? O que mais? Um saco de amêndoa de... Não, não. A gente não nem compra pra não comer, né? Senão, meu baby, estômago não pode. E amêndoa é um alimento saudável. É uma, né? Não pode. Exatamente, gente. Então, o alimento, ele é calórico, ele é saudável, mas ele tem suas calorias e em excesso vai trazer alguns malefícios. Gente, que papo, hein? Nossa, não, já passou uma hora. Passou. Gente, esse cara... Aí, ó. E ela vai ter que voltar. Ela vai ter que voltar. Nossa, tem muita coisa legal. Volto com certeza. Tem muita coisa chegando aí. Esse ano vai ser um ano... Quando os novos projetos estiverem, assim, já divulgados, volta pra falar pra gente. Trago, com certeza. Tá bom, então. Não posso falar ainda, mas este ano será o ano. Não. É, será, não. Já é. Já é, né? Já é, com certeza. Vivi, realmente, que esse ano e que todos os outros anos da sua vida sejam muito mais incríveis do que já passaram. Obrigada. Que você resplandeça a sua luz em todos os lugares que você passe. Eu tenho certeza que você vai transformar e ativar a vida de milhões e milhões de mulheres, de homens e pessoas. Seja muito bem-vinda aqui. As portas estão abertas. Volte sempre que você puder, né? Porque a agenda da mulher é com a vida, gente. Né, Ju? Mas eu dou um jeito. A gente agradece muito porque, assim, só estamos do lado dela mesmo pra entender porque ela tem uma energia muito boa, uma luz muito boa e a gente consegue identificar. Então, Deus te abençoe sob medida que você consiga atingir todos os seus sonhos porque você merece. Obrigada. É recíproco. Foi um prazer. Assim, eu não te conhecia, né, Ju? Só conhecia a Tha. Mas, assim, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo programa. Gente, eu sou apaixonada por televisão e vocês são incríveis. Viu? Deus abençoe muito. Tenha muito sucesso. Eu sou muito, assim, feminista, gente. Pode falar. Então, eu amo as mulheres. Eu defendo mesmo, né? Então, vocês podem contar comigo sempre. Esse trabalho está maravilhoso de vocês. Acompanhe. Eu forcei, viu, nas coisas de vocês antes de vir. Falei, gente, elas são maravilhosas. E pode dar várias ideias porque a gente... É, olha, a gente aceita. Gente, que conteúdo incrível, viu? Vocês estão, não só a mim, né, vocês falaram, mas vocês estão ajudando pessoas que vocês talvez nem imaginam. Verdade. Viu? E isso é um dom mesmo. É um dom que Deus deu pra vocês. Amém. É, nós encaramos realmente, né, o biúmero, a gente fala isso. Isso aqui não é nosso. Não é meu. Não é da Thaís e da Juliana. Isso aqui é realmente do universo feminino. É para as mulheres. É de mulheres para mulheres. A gente usa da nossa experiência e do que Deus colocou na nossa mão como canal de comunicação. Que é o que você faz também. Que é o que você faz também. Sim, com certeza. Então, minha filha, acho que o mundo é nosso. Com certeza. Nada que venha aí pra parar a gente vai conseguir. E vamos dominar o mundo, que juntos nós somos melhores. Somos melhores. Eu falo sempre pra todo mundo. De Deus deve ter o orgulho da gente, né? Por nada não. Então, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Deus deve ter certeza que Deus deu uma paradinha. Ela fala, deixa eu ver o que essas meninas estão fazendo aqui. Que estão honrando o meu nome e o dom que eu dei. Muito obrigada. Imagina, obrigada por vocês. Adorei. Quero vocês no meu consultório agora. Com certeza. Lá estaremos, com certeza. Vai ficar mais lindas, né? Porque não precisa, mas estão ótimas. Já não fica mais. Tem um tãozinho que eu gosto aqui que precisa resolver. Mulheres maravilhosas, muito obrigada por estarem conosco. Seja mulher, be woman na sua casa. Todas sextas, às oito horas. Ative o sininho e acompanhe a gente. Grande beijo. Música 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 Obrigado.